Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o Match Perfect da Avene, a versão com cor. A versão sem cor, eu já mostrei aqui no canal, continuo usando, continua sendo um dos meus protetores preferidos, principalmente agora no verão, porque ele tá segurando a oleosidade, tô gostando demais. Tô falando isso aqui só pra confirmar essa resenha e pra dizer que, sabendo que a versão sem cor era muito boa, então eu fui com toda a expectativa pra experimentar a versão com cor dessa linha. Já conheci também a Vene Toque Seco, que tá resenhada aqui no canal, e eu comentei que a cor ficou muito laranja em mim e ele não secou de jeito nenhum, ficou muito oleoso na minha pele. Aquele é o toque seco e esse aqui a Vene promete que seja matificante, então eu vou falar aqui sobre a diferença entre esses dois produtos lá na frente, tá? Fica comigo. Já quero começar falando do preço, esse aqui vem com 50ml, é o FPS 60 e eu tenho visto já promoções do produto. O preço inicial tava em torno de R$ 79,90, mas já tenho visto por R$ 69,65, então já começaram as promoções desse produto, tá? A versão com FPS 30 é mais barata, começou com R$ 62,90, mas também já tá baixando, já tá achando por R$ 55,52, vale a pena pesquisar a cena. Vamos falar um pouquinho da fórmula, como todo produto da Vene tem água termal de Vene, e assim como a versão sem cor também tem a pré-vitamina C e a pré-vitamina E. O que significa isso? Essa vitamina vai sofrer uma alteração dentro da sua pele e se transformar na vitamina C e vitamina E ao longo do dia. É por isso que a marca fala que você tem uma liberação contínua de vitamina C após a aplicação do produto. Eu já falei da importância da presença dos antioxidantes na formulação de um protetor solar, Boas marcas têm sempre um reforço antioxidante na fórmula, exatamente porque reforça mesmo a proteção da pele contra a radiação e no caso dos protetores com cor, ajuda também a fazer com que o protetor não escureça na pele depois que aplicou. Esse aqui, já vou adiantando, ele oxida um pouco, mas oxida bem menos do que o Avene Toxico. Eu vou mostrar na pele aqui, vou começar a usar o produto aqui na frente de vocês e já vou falando também, já que ontem eu falei sobre protetores físicos e químicos, esse aqui é o que a gente chama de híbrido, porque ele tem os dois tipos de filtro. Ele tem o filtro físico, aqui tem dióxido de titânio e também tem os filtros químicos nessa fórmula. A linha mineral da Avene é muito fácil de reconhecer, porque a linha mineral é branca, é da embalagem branca. E essa linha laranjada toda, ela é indicada para peles sensíveis, então, geralmente, todos os que eu vi, pelo menos até agora, são híbridos, tá? Aqui, ó, aproximando um pouquinho, para vocês verem aqui a cor. A cor, tá? Tentar passar de um jeito próximo ao que eu passo. Olha aqui, ó. Olha como ele é uma cor na hora que a gente está aplicando. Eu achei o seguinte, gente, já tenho testado esse produto aqui há mais de um mês, tenho mostrado no Instagram. É muito difícil um protetor com cor universal, porque ele é a cor única, tá? Só tem essa opção aqui. Ficar bem na minha pele. Isso porque eu sou muito branca, muito, muito branquinho. Então, qualquer pessoa que tenha um pouco mais de melanina do que eu, vai gostar mais dessa cor aqui do que eu. Eu me vejo de cor diferente, né? Menos laranja do que com o Avene Toque Seco, mas eu vejo que não é a minha cor. Vou terminar de espalhar aqui, ó. Aí, em relação ao acabamento, é o seguinte. Ele seca. Diferente do Avene Toque Seco, que não seca, esse aqui seca, mas ele não segura. Então, assim, ele pode segurar por mais ou por menos tempo, dependendo do ambiente que eu tiver. Quando eu fui pra rua com ele, ele não levou, assim, uma hora pra segurar a oleosidade. Eu comecei já a sentir. Ele não escorre, mas você sente que a pele tá oleosa. Agora, se eu ficar em casa, aí segura por um pouco mais de tempo, se eu tiver num lugar um pouco mais fresquinho. Porque, realmente, aqui em Belo Horizonte tá fazendo muito calor esses dias. Então, eu consegui perceber a diferença, né, desse acabamento em ambientes diferentes, em dias diferentes. Olha aqui, já passei. Vou deixar aqui a comparação do antes e depois. É esse o tom, gente. Como a Avene sempre fala, e outras marcas também, quando lançam protetores com a cor universal, né, Eles sempre falam que o pigmento vai se adaptar aos variados tons de pele. Nem sempre é isso que acontece, viu? Mas, eu tô mostrando aqui como tá na minha pele. Em comparação com a Avene Toque Seco, pra pele oleosa, eu achei esse aqui muito melhor. Embora ainda não seja o protetor solar com cor perfeito pra mim. Eu tenho muita dificuldade mesmo, já falei em outras ocasiões que eu tenho muita dificuldade em usar no dia a dia Um protetor solar com cor, exatamente por causa dessa questão de acabamento e cor Que eu acho muito difícil encontrar um que seja, realmente, assim, o ideal pra mim. Então, eu prefiro usar sem cor e depois, quando eu quero uniformizar, quando eu quero fazer uma maquiagem, usar uma base. Porque aí sim, eu vou encontrar as bases que ficam com a minha cor, que ficam com o acabamento do meu jeito. Enfim, cada um com o seu gosto, né, gente? Mas tá aqui minha resenha, espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui seu comentário, e também se inscreva no canal, né? Eu nunca falo isso, mas dessa vez eu vou fazer o convite. Não deixa de se inscrever no canal, me sigam lá no Instagram também, arroba LuVilela Paz. E a gente vai se falando, pode ir tirando as dúvidas e a gente troca ideia. Um beijo e até o próximo vídeo.